A indústria de aviação e serviços é uma empresa brasileira estratégica de defesa, focada na manutenção de motores aeronáuticos. É a maior empresa da América Latina neste ramo, tendo sua sede no estado de Minas Gerais. A empresa é uma das quatro únicas no mundo, autorizada a dar manutenção em motores Rolls Royce M250 e os motores da família 300. Atualmente a empresa tem o maior centro de reparo tecnológico para aviação em território brasileiro. A empresa tem uma grande importância no segmento de manutenção. Atualmente presta este tipo de serviço para diversos clientes no Brasil, e também no exterior. Segundo Eliseu, diretor operacional da empresa, o Brasil não deve ficar refém do mercado aeroespacial internacional, quando se trata de tecnologia de motores aeronáuticos. E que num futuro muito próximo, a empresa deverá dar início a um projeto de desenvolvimento de um motor a reação. Ainda segundo o diretor, será algo inédito, poder ver um dia as aeronaves da Embraer, utilizando motores nacionais. Atualmente o Brasil já fabrica motores aeronáuticos a reação, mas apenas para serem utilizados em drones de grande porte e mísseis. Se os investimentos fluírem de maneira perene, não há dúvidas de que nos próximos anos o Brasil entrará para o seleto grupo de países desenvolvedores de grandes motores a reação. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri